Eu já sei, mano, já sei, você clicou no vídeo, viu o título, viu a thumb e tá falando Não aguento mais esses clickbaits do Cortex, mano, é tudo foto montada, tudo edição É edição? Então assiste o vídeo até o final, Fih, pra você ver se é edição, não é edição não É isso mesmo, Fih, o meu StumbleGods não tem mais Lava Rush, agora é Poison Rush Eu troquei o fogo por Veneno, beleza? E é isso, mano Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso querido meio de canal Deixa o like se você não deixou ainda, se inscreve se você não se inscreveu ainda, tá, mano? Se caiu aquele paraquedê, eu disse que vem, Fih, vem, vem com o clickbait, vem jogar comigo aqui Vem ver se é clickbait mesmo Bom, rapaziada, como eu já tinha mostrado pra vocês anteriormente, mano Vou mostrar novamente o site da 1xbet, que é pra você ganhar aí uma graninha extra Sem muita dificuldade, com alguns cliques, mano Se liga, vou botar 100 conto aqui nesse joguinho do grande TFT alto, mano E olha só, mano, vamos ver, vamos ver 100zão, rodamos, não deu bom Vou botar 300 agora, porque nós é insano, tá, mano? 300 com 100 são 400 Aí, meu parceiro, tente mais uma vez Perdemos 400 Agora o que eu faço? Eu venho aqui e boto 1.000, 1.000 reais, isso mesmo Ai, o valor máximo da posta é 493, então, mano 493, olha aqui, jogado, hein, mano? E agora vai recuperar, é tudo que nós perder, irmão Tá vendo? Ao vivo, jackpot, mano 4.930 reais E se você utilizar o meu cupom que tá fixado no primeiro comentário desse vídeo, mano Você vai dobrar o seu primeiro depósito Ou seja, se você depositar 100 reais pra gastar aqui no site da 1xbet, você vai ter 200 reais em crédito Pra qualquer valor Fechou? Tamo junto Primeiro comentário fixado, é nóis Bora aqui, né, rapaziada, mano? Agora vocês tão vendo aqui, né, mano? Ó, vambora aqui, fi Vambora ver o que vai ser aqui, certo, mano? Por quê? Porque vai ter que ser assim mesmo, né, mano? Ó, vambora aqui, mano Vocês ficam falando, é, não sei o que, véi É, clickbait, sei o que, sei o que lá Mano, vocês tem que entender, rapaziada Duas coisas básicas, tá? A primeira Eu dependo de chamar a atenção de vocês E do algoritmo do YouTube Pra vir no meu vídeo Nossa senhora, é o melhor do Brasil Não tem como Se receba Mano, eu tô muito ruim, véi Só o suco do girino, véi Mas, mano É, você tem que entender, rapaziada Que é através do título e da thumb do vídeo Que eu tenho que chamar a atenção de vocês Então, de vez em quando Eu dou uma forçada Sim, de vez em quando sim Só que, mano Sempre O que eu coloco no título e na thumb Ou em um dos dois Por mais que seja forçado Ou um bagulho, tipo assim Extraordinário Sempre tem a ver com o vídeo Tá ligado? Por um exemplo Que nem no dia do vídeo lá da Aquele vídeo que eu mostrei pra vocês A primeira textura de skin especial que eu fiz Que foi a skin especial da Da caveirona dourada Caveira careca, tá ligado? O esqueleto careca Que é o piratão dourado Só que sem a roupa de pirata É só essa skin aqui do Do esqueletinho só que douradona Então Ela é realmente a skin zona dourada Né? Eu realmente fiz E joguei com aquela skin Do esqueleto dourado carecão Só que Eu só dei uma exagerada no título, né? Botei lá A skin especial Que mudou na atualização E ninguém viu Mas, mano Isso não tem nada demais, rapaziada O bagulho É que O conteúdo do vídeo, né? Que é a skin do esqueleto careca Realmente estava presente no vídeo, né? Seria mentira Se eu tivesse colocado Aquela skin De um esqueletinho normal Dourado, né? Brilhante Especial Na thumb Ou no título do vídeo E vocês fossem lá pra assistir o vídeo E eu não estivesse jogando com aquela skin Né? Eu estivesse jogando normal com a skin Do esqueleto pirata Lá mesmo Dourado Aí sim Seria um Entre aspas Clickbait Malicioso, né? Os clickbaits que eu faço O clickbait Não é uma coisa ruim O clickbait Pra quem não sabe Click Significa click Mesmo em inglês Uh, uh Nossa, ficha Descubirubiru 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 É a isca Pra eu pescar Meus peixinhos Takateches Meus peixinhos do meu canal É... A thumb e o título do vídeo São... É a minha isca Que eu tenho Pra pescar vocês Pra virem assistir meu vídeo Entendeu? Basica... Nossa, tremi, véi Não, peraí, Tar Peraí, Tar Tártaro Mano, deu uma tremida estranha ali Qual que eu perco, véi? Que isso? Vambora, vambora Agora eu perco mais, não Cês entenderam? É isso que eu... É isso que eu quis dizer, mano O clickbait nem sempre é maligno, tá, mano? É malicioso, quer dizer Os meus clickbaits, por exemplo São todos clickbaits É... Benignos, tá, mano? São clickbaits que eu Atraio vocês para o vídeo Sem mentir Tá ligado? Eu exagero um pouco? Exagero Mas mentir, não É isso Nunca é clickbait Nunca é clickbait maldoso, tá? É sempre uma coisa Que é pra chamar a atenção de vocês Certo, mano? Bora Bora aqui, então, rapaziada Bora aqui Na nossa Seja com a parte Bem, né, mano? Bora, dali, dali, dali Ó, tem o KTX Stiger Aqui tem só as lendas, hein? Nossa O menino foi arremessado fortemente Pra fora do mapa ali Nós vamos aqui Na moralzinha da nossa borda, né, mano? Quer dizer Não é bem essa borda Que você tá achando que é Deixa eu correr aqui Pra não tomar uma bola Abro o Cannon Cannon, mano E vermel, vermel, mano Ó, se liga, liga Tomou aqui Chambers Tá Tranquilidade Ó, vou mostrar uma bolha aqui pra vocês Ó, é essa aqui, ó Tomara que eu acerte, mano Se eu errasse Eu ia voltar lá atrás Não ia passar, mano É, dá pra ir pelo meio do canhão ali, mano É útil É, mas é arriscado É mais arriscado do que é útil Ó, Luizão Bora, Luizão Corre Cara de jaca Jaca mole E é isso, mano Vamos ver aqui Ó, o CHV Pico KTX Boot TV Que mais? FKX CHV King GMR Tropa Insana aqui, hein, mano? O que vai ser? Vamos ver Ai, rapaziada, véi Tô com depressão, meu rapaziada Eu preciso que vocês comentem aí O que vocês estão achando Desses meus últimos vídeos aí, mano Eu sei lá Eu tô num Cheguei num momento que eu não Eu não acho mais meus vídeos bons, tá ligado? Antes eu gostava muito dos meus vídeos, mano Muito, muito mesmo Eu gravava Assistia depois de postado Tava falando Nossa, que vídeo top e tal Hoje em dia eu já não tô mais assim, mano Eu tô achando Eu Eu assisto os meus vídeos E já não acho que meus vídeos são tão bons Como eram antes, tá ligado? Mas Só quem pode me ajudar Falando Sobre isso São vocês mesmo, mano Afinal É Não sou eu que tenho que achar meus vídeos bons, né? São vocês A partir do momento que vocês estiverem achando ruim Aí A gente tem que parar, né? Ver onde a gente tá errando E ver o que a gente tem que modificar Pra voltar com que os vídeos sejam bons novamente É isso mesmo Ou King GMR Ah Tá bom, mano Deixa eu dar uma rasteira aqui Que não vai valer nada Mas você tá ferrado, tá, mano? Se cair mapinha de eliminação Papaizinho vai Comer seu Daquele jeitinho, tá, mano? Não Não Palma a palma Não Compriemos de canico, tá, mano? Então é isso, tá, rapaziada? Comenta aí, tá, mano? O que vocês estão achando Desses meus últimos vídeos Que eu tenho postado aí, tá? Se vocês têm gostado ou não Belezinha, mano Que aí eu vou ficar bem contente Com o feedback de vocês, tá? É isso Vambora aqui O meu foco é fazer o CHV King GM Perder, tá, mano? Apesar de que ele já ficou na base ali, véi Ah, eu já me lasquei Peguei pezinho no cara sem querer, véi Ih, já não ganho mais não, troca Não ganho Eita, peguei pezinho no outro cara sem querer de novo, mano Será que eu dou uma rasteirada aqui? Vou dar uma rasteirada aqui pra tentar ganhar Vou dar uma rasteirada aqui pra tentar ganhar Vou ter que dar uma de ser rasteira Vocês me perdoam, véi Eu odeio ser rasteira Vou ter que dar uma de ser rasteira aqui agora Uh, rasteira pedra, rapaz Não é essa rapaziada Ai, rasteira pedra de novo Não, mas eu mereci perder, eu mereci perder, mano Zé rasteira tem que perder Eu mereci perder mesmo Ainda bem, obrigado, jogo Obrigado, estumbogues Bora pra próxima Certo, rapaziada Igual eu fiz todos esses dias aí passados, mano O mapa aqui, ó Do Toxic Row, né, mano Parece que é um clickbait É, por quê? Porque você vê o mapa do jogo Em vez de ter uma água azulzinha, né Um verdinho ali, ó É uma água roxa O que você vai pensar? É clickbait O cara simplesmente modificou a cor da água Na thumb do vídeo Eu vou entrar no vídeo E não vai ter isso Não, tá aqui Realmente tá aqui Eu modifiquei o arquivo do jogo Entendeu? É um título chamativo Uma thumb chamativa Pra gente poder chamar a atenção de vocês E vocês virem pro vídeo Ô, mano Esse cara tentou me dar um Nossa, véi Que isso? É o pior do planeta mesmo Tentou me dar um rasteirão ali atrás, hein, véi Eu não gostei não, irmão Eu não gostei não, meu parceirão É, eu não gostei não, fião É você mesmo, ó Ó, receba Safado K2 Pró É meu Entendeu, rapaziada É isso, mano Ó, vamos partir aqui pra mais um Eita Saúde Amém Trás de mim não tem ninguém Ufa, que suerte, né E é isso, mano Bebam água, tá, mano Muito importante beber água Porque tem que se hidratar Bora ver se cai O nosso Poison Rush Pra vocês verem que eu não estou de clickbait, né Que eu não estou de maldade com vocês Que eu realmente fiz um Poison Rush Ficou a coisa mais linda do mundo Apesar de eu Ah, tá bom Pelo menos isso aqui É o Lava Slide É legal de jogar também O... Vou fazer sem encostar no... Tem que ir na carteca aqui no... Porque pra não queimar o... Bum, bum Né Fazer aqui sem encostar no foguinho Porque eu não quero... De fogo já basta... Eita De fogo já... Ó, deu bom ainda De fogo já basta... Olha só, mano Meu Deus, esse guaxinim Tá embaçando comigo, hein, mano Não tô gostando disso não, véi É, guaxinim safado, mano Ó Vamos de cantinho aqui Sem queimar o bubomzinho ali na água, tá Ó Na água não No fogo, né É Igual eu... Eita Igual eu... Mosquito louco, véi Igual eu postei esses dias, rapaziada Todos os mapas que eu postei pra vocês Que vocês viram Ó, 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 ó Peguei o jeito Pra encostar na lava Todos os mapas que eu postei pra vocês esses dias, mano Todos eles aconteceram, mano Não foi se... Aí Aí Queimou Pum, pum Queimou Pum, pum Nossa, quase não passei Todos os mapas que eu postei Que eu... Na Thumb E no título que eu falei Que tava modificado mesmo Por exemplo Lava Slide É... Poison Rush É... É... Toxic Row lá Toxic Jungle Todos eles eu realmente modifiquei, mano Eu não mudei só o... A Thumb, tá ligado Mudar só a Thumb Aí sim É sacanagem, né, mano Mas eu tô realmente cumprindo com o que eu faço E aprimorando cada vez mais O nosso querido projeto aqui do StumbleGods, tá mano Deixando cada vez mais filé Vem, 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 Toxic... Uh... Aí, ó Aí, ó Achou que era clickbait, né Agora você tá aí, né Acabou com a aberta, né Falando... Ele fez mesmo o Toxic Rush Eu fiz, pô Deixei topzinho aqui pra nós Fofo filé E pra comemorar o nosso Estrear aqui, né Porque é a primeira vez que eu tô jogando também Ficou muito bonito, mano Ficou um bagulho bem top mesmo Se esse moleque... Toma já, filho Toma, toma, toma já Prevenir já pra ele não vir da rasteira, né, mano Ó, ó como que ele tá Zé rasteira total, mano Esse gostininho Zé rasteira total, mano Eu não vou quebrar esse menino aqui não Porque é sacanagem Ele tá de boa na dele na humilda Mas se eu gosto de nem chegar aqui perto Ele vai tomar, mano Olha que coisa linda Que ficou o mapa, rapaziada Ficou muito top, mano Você gostou? Você gostou? Não gostou? Comenta aí pra eu saber, mano Beleza? Comenta aí sobre o mapa, tá, mano O que você achou aí? Eu achei muito top Deu um contraste Deu uma diferença Deu aquele cheiro de atualização pro jogo, né, mano Top, top Filé Eu gostei, mano Vamos ganhar aqui já sem muita frescuraiada E, mano Foi isso, mano Apesar de que eu não gosto muito da cor verde Eu achei que ficou muito da hora O Toxic, né O Slime Rush Aqui nesse mapa Fechou? Vou ficando por aqui, rapaziada Deixa o seu like Se inscreve no canal Se não se inscreveu ainda, tá, mano E, por favor, comenta o que você achou do vídeo E do mapa Poison Rush Fechou? Vou ficando por aqui Valeu, falou E eu Fui Tchau 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 Tchau